Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje, nosso programa que traz aqui a nossa programação, os principais nomes das principais companhias de capital aberto do nosso mercado brasileiro, são CEOs, CFOs, diretores de relações com investidores que sempre estão aqui tirando as dúvidas, apresentando novas oportunidades de investimento e claro, trazendo aqui toda a completude do modelo de negócios, das oportunidades e também do potencial de crescimento das suas companhias. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou nos acompanhar nessa próxima hora e claro, trazer alguns questionamentos, algumas provocações à empresa que vai participar hoje do programa conosco, a InfraCommerce. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A InfraCommerce é um ecossistema de soluções desenvolvidas para o comércio digital que permitem que marcas varejistas ofereçam a melhor experiência de compras aos seus clientes. As soluções oferecidas vão desde a digitalização de negócios, análise de banco de dados, pagamentos, crédito, logística, marketing digital e afins. A companhia foi criada a partir da percepção de que a maioria das marcas não tem escala suficiente para competir com grandes marketplaces e, portanto, precisam participar de um ecossistema para terem sucesso no mercado digitalizado. Para se adaptar ao escopo do cliente, as soluções da InfraCommerce são ofertadas de forma completa ou modular. A companhia concluiu o seu IPO em 2021 e, desde então, iniciou um processo de consolidação no segmento com uma série de M&As. Após um período de muito crescimento e com operações em sete países, a companhia se desempenhada em dedicar este 2023 para a melhoria de rentabilidade e geração de caixa. Trazendo aqui uma atualização sobre o primeiro trimestre da InfraCommerce em 2023, a companhia apresentou um avanço de 10,1% em sua receita líquida, atingindo R$ 214,2 milhões. O mercado de e-commerce, como um todo, por outro lado, teve uma queda de 13% no período. O número de clientes no ecossistema foi de recorde 669. Após um 2022 de muito crescimento e um longo período de expansão para as operações da companhia, a empresa se desempenhada em dedicar este 2023 para a melhoria da rentabilidade e a geração de caixa. De acordo com essa estratégia, a InfraCommerce reduziu o CAPEX no trimestre em 31,3% e repriorizou os seus investimentos e readecou também parte da sua infraestrutura. Claro, para trazer uma completude, uma conversa um pouco mais apurada sobre esses temas, eu conto sempre com grandes especialistas e comentaristas do BMC Business e eu gostaria de convidá-lo primeiro aqui à nossa conversa, Marcelo Korber, fundador da Fingage. Muito obrigado pela participação no dia de hoje, é um prazer tê-lo por aqui. Primeira participação no BMC Business, eu espero aí recebê-lo diversas outras vezes, Korber. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado a toda a BMC pelo convite, pela presença aqui. Eu fundei a Fingage há pouco tempo com uma missão de ajudar as companhias, como o nome diz, de ter mais engajamento de audiências financeiras. A gente tem diversas estratégias para tocar isso, mas minha última experiência executiva foi como diretor de RI da InfraCommerce, então acho que tenho bastante também a agregar o papo aqui e trazer provocações e questionamentos legais para a nossa conversa. Maravilha, é um prazer tê-lo por aqui, agradeço por ter aceito o nosso convite e para além da conversa com o Marcelo, eu trago outras duas feras por aqui, Alex André e também Kai Schopen, CEO da InfraCommerce. Kai, é um prazer tê-lo por aqui, muito obrigado pela participação. Agradeço por ter aberto as portas e claro, aceito esse convite para participação no BMC Business. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar com vocês hoje. Eu estou ansioso de contar a nossa história, não tem tantas oportunidades de falar com um grande público de investidores, mas eu tenho bastante paixão por a nossa história, então fica à vontade de perguntar o que você quiser da empresa e de mim. Maravilha, eu gostaria primeiro de também agradecer a participação de Alex André, Alex é sempre um prazer tê-lo por aqui, sei que você está sendo explorado na programação da BMC News, para quem não identifica, o Alex já participou de outros programas aí na nossa programação, na nossa grade no dia de hoje, está aqui conversando sobre um case e sempre trazendo ótimas perguntas, bons questionamentos e claro, essa ótima contribuição ao BMC Business, novamente agradeço imensamente pela participação. Obrigado Gabriel, daqui a pouquinho, saindo daqui eu vou para o cartório mudar meu nome de Alex André para Alex InfraCommerce, de tanto que eu falo de InfraCommerce aqui, mas realmente eu sou muito fã do CAI, como empreendedor, enfim, para quem conhece a história dele, acho que é um ambiente mais do que propício aqui para quem não conhece a história da InfraCommerce, uma empresa listada, recente, para entender um pouco mais do futuro da companhia e obrigado aí também Gabriel, sempre participando contigo aqui na BMC. Maravilha, agora eu gostaria de fazer uma pergunta ao CAI para a gente começar essa discussão, inclusive colocando o Marcelo nessa rodada. Nós temos um ambiente hoje no Brasil de digitalização depois da pandemia, principalmente nós tivemos a popularização desses termos, transformação digital, digitalização do modelo de negócios, até as operações hoje estão indo para um ambiente digital e nós temos a InfraCommerce, pelo próprio nome, infraestrutura, comércio, a gente tenta fazer algumas analogias, mas eu gostaria de saber justamente de ti, como que a gente pode identificar o modelo de negócios da InfraCommerce, o que nós temos hoje no portfólio da companhia, que é um diferencial para a atuação nesse mercado mais digitalizado. Como que eu posso caracterizar, definir a operação da InfraCommerce no dia de hoje, o que vocês montaram nesses últimos anos, nesses últimos anos de forte crescimento? Nós começamos em dezembro de 2012 e diferente de talvez muitos startups, a nossa história sempre ficou igual, você chama isso no mundo de startup, ou fazer um pivô, você começou com uma ideia, mas terminou com outra, mas mesmo assim foi uma empresa grande. Isso não era o nosso caso, a gente identificou uma oportunidade muito, muito grande. E essa oportunidade, ela tem a ver aqui, eu olhei muito para a China, olhei muito para Estados Unidos, que está há alguns anos na nossa frente em digitalização, em e-commerce, em tecnologia, o Brasil está acelerando muito, mas eles estão levemente para a frente ainda. E o que eu vi lá, que a Amazon e outros grandes marketplaces, a Alibaba, estava quase fazendo uma terraplanagem nos varregistas. Por que isso? Porque mesmo que os mercados lá são muito maiores, o pequeno varregista, uma marca de moda que tinha 20, 30, 40, 50 lojas, o cara estava lá tentando contratar uma plataforma de e-commerce, pagamento, logística, e o saque, e aí eu preciso de dados, e aí eu preciso fazer abastecimento e a precificação. Então estava muito complicado para o cara com pouca escala brigar contra esses monstros de bilhões e trilhões de valuations ou de faturamento, porque o cara tinha custo menor em tudo, o cara tinha muito mais desenvolvedores e recursos em tecnologia. Então eu falei, olha, se a gente consegue construir um modelo como se fosse quase juntos somos mais, no sentido, eu vou fazer um pooling dos clientes dentro da infra-commerce, porque disso vem o nome infraestrutura para comércio, a gente vai conseguir construir a mesma estrutura de um grande marketplace, mas em vez de colocar a marca Amazon, Mercado Livre, Magalu em cima dessa plataforma, eu vou fatiar ela e dar acesso para múltiplos marcas que são menores, mesmo sendo grandes nomes, clientes nossos. Mas no final das contas, eles em conjunto estão capazes de ter um nível de experiência consumidor, excelência na execução e um nível de custo melhor que eles poderiam fazer dentro de casa. Então, de um exemplo talvez um pouco mais analógico, seria quase como se fosse um shopping center para o mundo digital. no sentido, o shopping center também te aluga um espaço para você fazer o seu comércio lá dentro. Só que em vez de ter concreto, prédio construído, a gente tem uma plataforma de e-commerce para isso e faz pagamento, faz logística e controla a experiência do consumidor do mesmo jeito que um grande marketplace faz. Maravilha. Por favor, Marcelo, quais as dúvidas aí sobre o... Eu não sei se você tem muita dúvida, mas o que a gente pode esclarecer para o investidor que agora nos assiste e tem, claro, a dificuldade de entender como funciona esse modelo de negócio no infra-commerce? Não, claro. Eu tenho algumas provocações, assim, eu acho que essa explicação do Caio deixou bem claro qual é o modelo de negócio, mas existe sempre um questionamento no sentido de, ok, Caio, já existem companhias que fazem plataforma de e-commerce, que fazem logística, que fazem outros serviços relacionados à jornada que você está contando que a infra-commerce quer entregar de forma completa. Por que entregar de forma completa? Qual o diferencial que isso traz para a infra-commerce? E acho que é legal contar de como isso nasceu de uma provocação de pessoas que viveram situações difíceis com uma parcela desse e-commerce. Se você puder desenvolver em cima disso, acho que seria legal. Excelente provocação. Eu sou alemão, talvez vocês conseguem identificar isso pelo meu sotaque. Eu cheguei aqui em 2010, então estou apaixonado pelo Brasil, estou há muitos anos aqui, mas eu cheguei via um fundo de investimento que tinha feito um investimento no Brasil que me mandou como executivo para cuidar de uma investida. Era um varigista de e-commerce, de moda, produtos de lifestyle. E a gente tinha 300, 400 marcas que eram fornecedores nossos. A gente comprava deles os produtos da coleção, o produto de sobra para revender para o consumidor final. Então, dentro de casa, a gente também tinha pagamento, uma plataforma de e-commerce, logística, tudo o que você precisa para montar um e-commerce bem sucedido. E muitas dessas marcas me ligaram e falaram, Kai, você que entende, isso 10, 12, 14 anos atrás, você que entende de e-commerce, você consegue me explicar o que eu preciso fazer para eu ter meu próprio e-commerce, não você como varigista comprando e revendendo, eu queria fazer meu próprio site como se fosse a loja da Oscar Freire, mas no mundo de virtual. Eu falei, cara, é muito simples, eu te apresento aqui um amigo meu, tinha duas plataformas na época, a Vitex, que estava recém-iniciada no Brasil, e Magento, que era uma plataforma de fora, talvez tinha mais dois, três outros, mas de volume eram esses dois, e eu apresentava esses dois players e falei, não, você fecha a plataforma de e-commerce, você pode começar. Três meses depois, a maioria dessas pessoas voltou para mim e falou, Kai, cara, não está dando muito legal aqui não. Por quê? Porque ele identificou de fazer e-commerce bem feito no papel em logística, marketing digital, pagamento e plataforma, mas quando você levanta a tampa desse bicho, você vai descobrir que são 80 coisas que você precisa fazer bem feito. Então é muito mais complexo de você fazer um e-commerce ao nível de um mercado livre, a Amazon, Magazine Luiza. Então eu realizei que tem uma oportunidade de negócio lá de você ajudar esse player de ter sucesso no canal digital e não só vender uma plataforma. Aí você vai falar, mas por que o cara não fecha pagamento antifraude e business intelligence? Porque no final das contas eu falei de 80 coisas, que seja 40 coisas que ele precisa fazer. Aí você tem 40 fornecedores, alguns são plataformas, tecnologias, alguns são serviços, nada se fala com nada. E mais importante ainda, pensa que uma marca de moda que tem 20 lojas, ela vende 500 mil reais por mês, ela na época estava vendendo 200 mil reais por mês. Então, tipo, também precisa ter um business case. Então, se você paga para 40 fornecedores 5 mil reais cada, tipo, a conta já não fecha mais, nunca vai fechar, certo? Então, no final das contas, a nossa ideia foi, vamos focar de ser disruptivo pela integração horizontal. Porque cada um desses fornecedores tem lá um custo de marketing e vendas, um custo de key account e atendimento e tudo isso está embutido no custo que ele te cobra. Se você junta isso em um parceiro, esse cara pode te dar uma dedicação de verdade. Mas se você paga 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais para um player, o cara por definição precisa em inglês, chama isso hands-off. O cara não pode tocar muito na conta. Se você faz três chamadas no saque dessa marca ou faz dois reuniões por mês, o cara já não tem mais margem. Então, no final das contas, a gente arbitrou que o mercado brasileiro, hoje, 30, 40 vezes tem uma empresa menor de e-commerce que Estados Unidos e para você, mesmo sendo uma marca famosa, você ter uma equipe profissional grande dentro de casa, você precisa de tanto faturamento que isso está reservado para alguns poucos que estão fazendo mais que um bi de faturamento e quem faz menos que isso, ele tem o mesmo profissionalismo, as mesmas tecnologias, inteligência artificial que um grande marketplace tem, mas via infracomers e a gente é aliado dele. Ou seja, o dado dele, o banco de dados dos clientes, o cadastro do cliente e dele. Se ele vai embora, a gente entrega tudo isso. A gente não é varejista, a gente não é distribuidor. A gente é uma plataforma de tecnologia que também tem alguns serviços. Então, é um modelo que ele mantém a independência dele no mundo digital. A gente, no ano passado, inventou um slogan que se chama Your Strategy, Our Ecosystem. A estratégia é sua, a gente te ajuda se você quiser. Mas se você quer dar desconto ou não, o produto é seu, a gente opera para você o produto. Se você quer tomar mais risco no antifraude ou menos, então você consegue vender mais, mas talvez você tenha mais risco de fraude, a gente pode aqui, a quatro mãos, dosar um pouco. Então, você tem controle do canal, da sua digitalização, do seu e-commerce, mas você tem isso em uma escala multibilionária, em vez de vender 500 mil reais por mês e você contra o mundo sozinho, comparando com, não sei exatamente quanto o mercado livre faz no Brasil, mas deveria ser 50 bilhões de reais no ano. Então, é uma guerra muito injusta. E aí, voltando no início do ponto, exatamente por isso, a Amazon, nos Estados Unidos, está dando tanto problema para marcas e para vagistas, porque essa comparação sozinha é uma guerra quase sem chance, ainda mais hoje. E aí, por exemplo, para ficar fácil para quem está nos acompanhando em casa, tem algum modelo, algum conceito que a gente pode aplicar a infracommerce hoje? Já lia em alguns sites de vocês, ah não, nós somos um white label, nós somos um CX as a service, um custom experience as a service. Então, vocês têm ali, dentro do CERN, da companhia, vocês se classificam com alguma coisa e esse serviço é necessariamente modular, você vende tudo isso separado, você consegue se encaixar, se enquadrar aos diversos tamanhos de varejistas que hoje nós temos no Brasil. O que vocês enxergam aí como uma caracterização, um nome para a gente dar para essa invenção que vocês criaram no mercado, que é esse CX as a service, esse white label de e-commerce, como vocês se definem e tem essa necessidade de ser um ecossistema modular, você vender por partes vários serviços distintos? A gente, a ideia nasceu da necessidade do mercado, certo? Então, no final das contas, eu já falei em outras locações, é uma jaboticaba brasileira que funciona super bem aqui, talvez na China, nos Estados Unidos não funcionaria tão bem. E mesmo sendo alemão, uma empresa brasileira mesmo, uma SA brasileira, ela sempre foi focada no Brasil. Hoje a gente, além do Brasil, tem oito geografias, a gente tem presença em todos os países da América Latina, mas no final das contas, a gente sofreu muito de falar, tá bom, essa ideia é muito boa, a gente está crescendo um absurdo, mas como a gente explica isso para fundos, para o mercado de capitais de um jeito mais estruturado? Como era um modelo muito específico, não tinha muito. Então, a gente inventou uma palavra inspirada da palavra SaaS, Software as a Service, que está muito na moda hoje, para venda de tecnologia, vamos falar em forma de aluguel. Perfeito. E a gente falou, meu, mas a gente faz tecnologia com serviço 100% integrado. Então, a gente falou, o que faz um grande marketplace muito melhor que a maioria dos players que são menores? A experiência ao consumidor. Então, a gente falou, tá bom, ninguém vai duvidar que a Amazon nos Estados Unidos executa com excelência. E se a gente olha, por exemplo, para o mercado livre nos últimos três anos, é incrível, é impressionante como o cara melhorou a execução em São Paulo, você compra no mercado livre, no Amazon, um item, um magalo item, você recebe ou no mesmo dia ou no dia seguinte, certo? Então, o padrão de silêncio, também no e-commerce brasileiro, melhorou muito. Então, a gente falou, a gente vai chamar isso CXAAS, Customer Experience as a Service, e não só Software as a Service, porque isso para a gente era meio que a materialização de serviço e tecnologia 100% conectado. Então, você vai me falar, mas tem outras empresas que falam isso? A gente está nem muito focado nisso. No Brasil, a gente, claro, número um, a gente, claro, número um em todos os países da América Latina. E como é um modelo meio disruptivo, a gente está encolhendo a corda da oportunidade que a gente tem aqui na América Latina, certo? E isso funciona super bem em mercados menores, altamente complexos, que nem praticamente todos os mercados da América Latina. Então, talvez sul da Europa, Itália, Espanha, Portugal, daria para expandir para isso no futuro? Talvez. Talvez ia para a Vietnã, Cambódia, Singapura? Talvez. Mas é um modelo de negócio que funciona mais nesses ambientes, e nesse sentido ela está super bem para o mercado da América Latina. E mais importante, o Brasil ainda é razoavelmente grande, considerando a América Latina. O Brasil é metade do volume de e-commerce da América Latina hoje. Então, se você vai para a Argentina, mesmo que o mercado livre, por exemplo, nasceu lá, é um mercado de 20% do tamanho do Brasil. Se você vai para Peru, é 5% do tamanho do Brasil. Então, quanto menor o mercado, a nossa arbitragem de ter uma escala enorme, muito profissional, uma máquina que está funcionando, ela se torna até mais relevante. Então, a gente está conseguindo hoje assinar contratos de guarda-chuva com algumas marcas que a gente opera em múltiplos países, quase todos os países da América Latina. Então, a gente fala com a matriz lá em Nova York, em Miami, em San Francisco, junto com as operações brasileiras, mas com os benchmarks internacionais que eles usam para e-commerce, é uma estratégia regional. Então, nem é mais uma venda porta a porta para empresas no Brasil. São, às vezes, projetos de digitalização estratégico para a América Latina toda. Perfeito. Sr. Alex André, eu sei que tem diversas perguntas. Gostaria de aproveitar a tua expertise e teu acompanhamento aí próximo do papel da companhia. Muito obrigado pela participação novamente. Fique à vontade. Aqui estamos disponíveis para essa conversa, sempre com o Caio, que abriu as portas para a equipe da BMC News. Legal. Eu nem dei um alô aqui para o nosso amigo aqui, o Marcelo Corbi, um mestre, um dos melhores profissionais de RI, agora empreendendo sucesso aí, Corbi. Queria deixar de registrado aí todo o sucesso do mundo para você. O Gabriel, eu tenho alguns gráficos. Na verdade, não é gráfico. Para a parte das apresentações públicas, enfim, do resultado da InfraCommerce, eu queria trazer um pouco de uma provocação no bom sentido para o Caio. Se você se permitir, o Gabriel, eu tenho três slides de apresentações. Eu vou colocando uma sequência que todos colaboram com um racional só, que eu quero falar muito mais de futuro aqui do que de passado. O passado, enfim, até que foi muito bom, a companhia, o Caio pode falar muito bem, melhor do que eu, claro, cumpriu sua promessa do IPO, veio para consolidar, comprou aí todos os concorrentes, é líder aí na América Latina. Mas olhando à frente, para quem olha a tese agora, e não acompanhou o passado até o recente IPO, já começa a trazer algumas dúvidas de presente, principalmente agora no segundo trimestre. E eu vou colocar aqui, se puder, colocar a tela cheia aqui, pessoal, para eu comentar um pouco. Não sei se você consegue enxergar, mas eu vou falar. Esse é material público, você pode entrar no site de relações com investidores da InfraComes, coloca lá a central de resultados, a apresentação de resultados no primeiro trimestre, você vai clicar lá, baixa, e vai estar aqui esses três slides que eu vou comentar, você vai conseguir acompanhar depois comigo. Bom, esse aqui é um slide interessante que mostra o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023. Colocando aqui no slide, um track para a HEC e EBITDA menos CAPEX, que é uma conta simples, a gente consegue olhar a geração de caixa. Então, o CAPEX caiu 30% comparado ao ano anterior. E o EBITDA, quando a gente consegue observar, claro, já é uma melhora muito substancial, que é uma conta EBITDA ajustado menos CAPEX. Na verdade, é uma continha aqui, ou seja, praticamente zerado. E eu queria trazer aqui, voltar, depois eu coloco outros dois slides, eu queria voltar com essa pergunta aqui, porque a companhia veio já com guidance, ou seja, a gente está falando aqui de savings, se corrija se estiver errado aqui, Caio, até 140 milhões, um EBITDA de 170, 150, 170. Então, ou seja, para esse ano, a gente já vai virar a chave, mas tem um ponto de despesa financeira. Mas olhar, ano que vem, a gente já está falando de geração de caixa, né, Caio? Sim. Eu sempre falo aqui, quem quer investir ou já é investidor nosso na InfraCommerce, é muito importante olhar o filme dos últimos anos e não só a foto de um quarta. Um, porque eu tenho uma visão de muito longo prazo e não vou optimizar um quarta para outro, mas eu vou fazer o que gera valor para os fósseis a longo prazo. Mas mais importante ainda, porque a companhia mudou um absurdo. Em 2018, 2019, a gente é uma empresa de mais ou menos 100 milhões de reais de faturamento. A gente, em cinco anos, cresceu quase dez vezes. Então, a gente comprou mais que cinco empresas em 18 meses. Então, no final das contas, tinha muita, vamos falar, loucura dentro do dia a dia de consolidar todas essas gestões, todos esses sistemas, todos esses processos. E eu acho que é muito difícil você focar de crescer tão agressivo e, no mesmo tempo, fazer a última eficiência e focar em lucro. Então, no nosso Masterplan, que a gente montou em 2019, a gente falou, a gente vai consolidar o mercado inteiro, a gente vai se tornar número um na América Latina, não só no Brasil. A gente, no IPO, falou que a gente vai utilizar esse dinheiro que a gente captou no IPO para comprar o mercado inteiro. Então, a história é 100% congruente nesse sentido. Depois, durante 2023, este ano, a gente vai colocar a bola no chão. A gente, no ano passado, implementou cinco sistemas de IP nosso e mais cinco nas empresas e unidades de negócio nosso. Tem muitas empresas que implementar o sistema de IP é o projeto do ano. A gente fez isso e, no meio disso, reestruturou e integrou as empresas no dia a dia. Então, a máquina tinha bastante areia dentro dela, no sentido de muitas coisas que precisaram ser reconstruídas para criar de cinco empresas uma. E, este ano, a gente está focando em eficiência, em rentabilidade, em fluxo de caixa operacional. Então, eu gosto muito desse KPI de EBITDA menos CAPEX porque ele mostra que o lucro operacional que é o EBITDA menos os investimentos que você faz para manter o negócio vivo. Se esses dois estão lucrativos, no mínimo, você fala, tá bom, a empresa está saudável no dia a dia. Então, é muito importante para a gente chegar nesse nível hoje. E, o comprometimento meu com o mercado sempre foi que, em 2023, 2024, a gente vai focar em rentabilidade. Os anos anteriores disso era crescimento para ser alguém. Por que eu falo para ser alguém? Lembra que eu falei antes que, para a gente ser um ecossistema que te permite de você concorrer com grandes marketplaces em custo e em nível de serviço, a InfraCommerce, lá em 2018, 2019, deveria ter feito um, dois, três bilhões de reais. Perfeito. E de volume dos nossos clientes combinado. E muita coisa. Só que, se você compara isso com, não sei, na época, talvez 20, 30 bilhões de mercado livre, tinha um multiplicador de 1 a 20, 1 a 30 no meio desses números. Então, como eu vou como cavaleiro olhando o olho do meu cliente e falar, não, eu te levo no mesmo patamar, mas, no final das contas, a gente era, mesmo tendo muitos clientes, já uma fração. Então, esse movimento de consolidar o mercado também era o objetivo de falar, cara, vamos chegar bem acima de 10 bilhões de GMV para ser um terço, um quarto, talvez metade ou um dia de um grande marketplace, certo? E a gente conquistou isso nos últimos dois anos. Então, não era só uma ambição do CAI de eu quero ter uma empresa maravilhosa, gigantesca. Era uma ambição de entregar o modelo de negócio disruptivo, porque quanto maior a companhia é, quanto maior essa arbitragem que eu consigo entregar para meus clientes é. Então, no final das contas, a gente executou um master plan que tinha início e fim, certo? E que, infelizmente, naturalmente, traz um pouco de necessidade, de muito investimento, fecha centro logístico, abre centro logístico, implementa sistema de inteligência artificial, automatiza um fluxo aqui e implementa no SAC, quase metade dos nossos contatos no SAC hoje são respondidos via chatbot, telefonbot automatizado, por exemplo. Tudo isso tem custo, investimento absurdo. Só que agora, grande parte disso já passou e, durante este ano, a maioria desses projetos vão terminar e aí a gente vai ver essa vira-volta que a gente já está sentindo no primeiro quarto, mas a gente sinalizou para o mercado que essa vira-volta deveria continuar gradualmente, cada vez mais, durante o ano. Maravilha. Por favor, Marcelo, tem alguma grande dúvida? Fique à vontade aqui para explorar esse espaço e tirar algumas repercussões. Acho que vale explorar, Caio, um pouco do caminho para chegar nesse novo patamar de companhia, de melhoria de rentabilidade, de geração de caixa. Quais são os passos? Você arranhou um pouco o tema falando de sistemas, de processos, de otimizações de estrutura, mas o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer para que a gente chegue aí no final de 23, 24 e para frente novos níveis de rentabilidade para a companhia? Até para quem está nos assistindo, acompanhar, continuar acompanhando, sempre convido aqui quem nos assiste a continuar acompanhando os resultados operacionais das companhias e saber o que procurar, saber onde está a otimização que vocês querem. Então, eu vou abrir o resultado da empresa, eu vou saber justamente o que ela está tentando fazer para melhorar a operação e se foi um sucesso ou não aquele trimestre, justamente para a gente tentar tirar aqueles números cheios, ah, não, quanto foi o EBITDA, quanto foi o lucro, a empresa está mal ou bem. Saber o que a empresa busca fazer e ter essa noção de se o resultado foi de acordo com o que vocês esperavam ou até melhor ali em quesitos de melhor operacional para ajudar o investidor ali a identificar o resultado. Perfeito, eu vou combinar as perguntas do mesmo tempo. É, a gente vai fazer justamente a mesma pergunta. Perfeito, então para mim o ano 2022 foi um ano de investimento pesado para unificar processos, sistemas, liderança, certo? O custo estava um pouco maior ainda porque eu não queria perder todo o conhecimento dos profissionais das empresas aquiridas. Então, a gente fica com a intenção um pouco mais gato-gordo, no sentido a gente tinha alguns gerentes, diretores duplicados, porque eu estava com muito medo, como a gente comprou tanto empresa, te manda tudo embora e você fica lá com um bicho que você nem entende o que é e aí a gente causa um desses, eu fiz corporate finance no Masta na faculdade, com uma dessas histórias de M&A que no papel é maravilhoso, mas na execução não deu certo e obrigado, tchau, certo? Então, eu estava um pouco, vamos falar, cautaloso de falar, uma empresa é feita de pessoas, vamos ficar com as pessoas-chave, mesmo se isso custa por seis até doze meses, um pouco mais, uma vez que a gente entende o que a gente tem na mão, a gente vai na busca da sinergia das pessoas, que infelizmente faz um pouco parte desse processo de consolidação do mercado. Então, ok, os investidores com certeza vão ver que o EBITDA está aumentando, porque a gente está reduzindo notadamente o custo fixo com esse movimento de buscar as sinergias na copa de gestão e se vocês seguem os meses do passado e no futuro, alerta sobre esse ponto. Segunda coisa, então deveria haver um aumento de EBITDA, até a gente sinalizou isso para o mercado. Segunda coisa, a CAPEX, o investimento. A gente investiu um absurdo, que nem eu falei, para consolidar centros logísticos, consolidar sistemas, certo? E eu não tenho o número exato aqui, mas deveria ser em volta de 200 milhões quase em 2022. A gente sinalizou para o mercado que a gente vai fazer um pouco mais que metade disso esse ano, certo? Que já no sentido de consumo de caixa, na necessidade de movimentar essa máquina, uma mudança quase de paradigma. Eu falei com alguns fundos no início do ano, falaram, nossa, se vocês fazem isso, seria incrível. Raramente eu vi uma mudança tão drástica da seta. Uma empresa, até agora, a gente está super bem e está o caminho certo. Então, por isso a gente mostrou esse slide que o Alex mostrou agora aqui. Esses dois números são, para mim, o indicador do progresso dessa integração das empresas, do progresso da captura dos sinergias. Uma coisa que também é muito interessante, mesmo que eu aprendi sobre o assunto na faculdade, vamos falar, eu vivi, eu trabalhei em consultoria, trabalhei em banco por alguns meses, banco de investimento, eu não tinha noção tanto que tem diferentes tipos de M&A. No sentido de, o nosso M&A está diferente no seguinte sentido, a gente comprou empresas que fazem exatamente a mesma coisa. Então, não faz sentido você deixar dois sistemas de IRP, dois sistemas de pagamento, dois sistemas de abastecimento, dois sistemas de gestão de transporte, todos rodando em paralela, porque, no final das contas, o funcionário precisa operar dois sistemas no dia a dia. Se você quer fazer uma inovação, e o nosso mercado é muito inovativo, você precisa desenvolver isso duas vezes. Então, no final das contas, é altamente ineficiente. Então, você está condenado de colocar tudo em uma base de sistemas de novo, certo? E uma base de processos, uma base de tudo, uma base de gestão. Se você faz um M&A onde você fala, não, eu sou um vargista e eu estou comprando uma fintech, eu sou um vargista e eu estou comprando uma transportadora, e tinha muitos dias desse nos últimos dois anos acontecendo, a integração é mais leve, porque, no final das contas, não tem tanta sinergia. Esse vargista, ele se torna cliente dessa transportadora, dessa supercoerente, dessa fintech, e vai no embalo. Sim, o Cia voa, em caso de dúvida, tem um pouco de sinergia, porque você não precisa de dois, mas a integração é muito menos pesada que a nossa, tá? Então, no final das contas, por bem e por mal, a gente fez a nossa lição de casa e colocou tudo para ser pronto para o crescimento dos próximos 5, 10 anos. Maravilha. Com essa perspectiva aqui para a InfraCommerce, olhando para a melhora operacional que será feita pela companhia já para os próximos anos, próximos trimestres, a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí. Já já voltamos com essa conversa no BNC Business com o CEO da InfraCommerce, e claro, os dois comentaristas incríveis aqui, trazendo sempre ótimas perguntas. Não saia daí, daqui a pouco o BNC Business está de volta. Estamos de volta com o BNC Business, e agora, claro, voltando à nossa conversa sobre a estrutura, o modelo de negócios e, claro, principalmente as perspectivas para a InfraCommerce. Eu trago aqui, novamente, a nossa tela. Kai Shopping, eu tenho dificuldades com esses nomes aqui um pouco estrangeiros, mas, claro, faz parte da história e faz parte da dificuldade aqui para o apresentador, CEO da InfraCommerce e Marcelo Kober, fundador da Fingage. Muito obrigado pela participação de ambos. Eu mencionava antes aqui do nosso intervalo, e o senhor falou muito bem sobre essa mudança de chave de InfraCommerce. Cresceu muito, focou no crescimento, focou na expansão, naquela consolidação do segmento, e agora está organizando todas essas aquisições, todas as MNAs que foram feitas nesse período. A gente teve um forte crescimento, um crescimento brutal da companhia nos últimos anos, e agora um foco na rentabilidade, um foco na otimização das operações. E aí eu trago uma preocupação do investidor. Pelo menos o investidor aqui que nos acompanha, está sempre ligado nas notícias, e viu que durante a pandemia tivemos um movimento fortíssimo de digitalização. Aquela transformação digital, acho que foi a palavra, a expressão da pandemia foi transformação digital. Inclusive tem um monte de empresa com alguma coisa, transformação digital, que surgiu muito negócio durante esse período. E aí nós tivemos uma procura, uma busca por esse tipo de serviço. No entanto, agora com a retomada do comércio físico, das lojas físicas, o investidor começa a olhar por cima e falar, será que essa digitalização foi ou uma boa jogada, ou ela vai continuar crescendo nesse período? Como que vocês avaliam esse momento do e-commerce? Você acha que a digitalização completa, o negócio 100% digital é o futuro aqui do varejo brasileiro? O que vocês enxergam nesse segmento? E como vocês estão olhando para o setor? E claro, quais os reflexos dessa perda de emoção do investidor externo para o setor de e-commerce, que é onde vocês estão inseridos? O que vocês enxergam hoje dessa teórica desaceleração? E o que vocês enxergam de oportunidade ainda para o futuro do e-commerce e da digitalização de negócios? Excelente pergunta. Olha, eu acho que essa resposta tem dois dimensões. Perfeito. A primeira dimensão é, a gente claramente viveu uma aceleração absurda do mercado de e-commerce, porque todos os lojas fechados forçaram, praticamente todos os lojas fechados, forçaram o consumidor de comprar online. em muitos momentos não tinha nem opção de outra coisa. Perfeito. As lojas reabrindo, claramente reduz o número de pessoas interessadas no e-commerce. Então, isso significa que o e-commerce acabou? Isso significa que parou de crescer? Claro que não. Porque, no final das contas, eu estou no mercado de e-commerce há mais de 15 anos, certo? Cheguei aqui no Brasil em junho de 2010, nos últimos anos, o crescimento médio por ano era 15% do mercado de e-commerce. Na pandemia, virou foguete. Estou desenhando essa curva aqui com a minha mão. Então, o que a gente está vendo agora, a gente tem dois anos mais fracos, talvez até descrescendo do e-commerce, para voltar na curva sustentável de crescimento do e-commerce. Então, acho que o mega trend, a mega tendência de parte do varejo acontecer online, ela não está quebrada e a gente está voltando nessa curva de crescimento. E eu acho que a mesma coisa vale ativar os valuations de empresa de tecnologia. Tipo, acelereu muito, caiu e agora já a gente está, na minha opinião subjetiva, nesse ponto de inversão, onde, vamos falar, esse efeito artificial da pandemia se suou para fora. A gente sabe quem são os players que são bons mesmo, que sabem escutar, e quem são os players que talvez se aproveitaram um pouco desse momento de muito barulho em vez de digitalização. E daqui para frente, no final das contas, vai entrar no mundo de antes, que é um mundo muito bonito de um crescimento sustentável. Primeiro ponto. Segundo ponto, o mercado de e-commerce está ficando grande, muito grande. O estimativo é que este ano o mercado de B2C, de venda para a pessoa física, são 200 bilhões. Então, além disso, tem outros mercados e eu chego lá em 30 segundos. Só que, se você pensa, é a mesma coisa você falar para alguém que produz carros, certo? Não, é o mercado de carro, não tem mercado de carro, certo? O que você está falando de, não sei, pequenos carros, SUVs, carros esportivos. Então, estão nascendo subsegmentos no mercado de e-commerce. Eles se comportam diferente. A gente, nesse mercado que se chama B2C, a gente não é o marketplace, certo? Esse é o mercado da Magalu, da Americanas, da Mercado Livre, da Amazon, certo? A gente não é o player de cross-border, que também é muito grande. AliExpress, Shopee. Então, claramente, tem sub-nichos que tem nesse mercado. A gente atua dentro de um segmento que se chama Direct-to-Consumer. Uma marca, uma indústria, vai registrar querendo vender diretamente ao consumidor. Então, a gente atende as grandes marcas de moda, a gente atende bastante marcas de luxo, a gente atende marcas de bebidas, mas sempre são marcas que estão querendo ir ao consumidor. Esse segmento específico, ele cresce até mais que a média do mercado, porque em momentos de inflação alta, as marcas procuram canais que são mais rentáveis. E o canal de Direct-to-Consumer é uma decente mediação. Você tira o varregista no meio. Então, é o canal mais rentável que você tem. Às vezes, talvez não tão escalonável que vender um cheque gigantesco para um grande varregista, certo? Mas, no mínimo, na composição da margem, na composição também da informação estratégica, você conhecer a seu consumidor, você ter a possibilidade de falar direto para ele, sem ser intermediado para um distribuidor varregista, o que for, tem um valor estratégico grande, tanto em números financeiros, quanto em conhecimento do perfil do cliente, certo? Então, B2C, 200 bilhões. O subsegmento de Direct-to-Consumer, a gente estima que são mais ou menos 40 bilhões, não tem muitos estudos sobre isso, certo? A gente é um dos líderes desse mercado de Direct-to-Consumer, que é um mundo paralelo ao mundo de marketplaces. Então, isso ou a bolha de 200 bilhões de B2C. Do lado, tem mais uma bolha que quase ninguém está falando, e até fiquei impressionado vocês terem levado essa pergunta, quando a gente falou antes aqui dessa entrevista, é o mercado de B2B. A gente está estimando que esse mercado já está em volta de 100 bilhões de reais. Então, já metade do mercado de B2C. Tem fontes que falam até que já é 150 bilhões, porque, infelizmente, não tem muitos dados e muitas estatísticas ainda. Mas o que é esse e-commerce B2B? É a venda para 100 PJs. Então, você usa e-commerce para abastecer o supermercado, para abastecer uma farmácia, para abastecer um restaurante. Porque, durante a pandemia, a gente também viu que os distribuidores, os vendedores que estavam indo lá com a pastilha deles para vender, eles também optaram para uma venda via WhatsApp, que é um canal digital, no final das contas, uma venda via uma plataforma de e-commerce. E isso virou hábito. Até porque o vendedor nem está sendo, vamos falar, arbitrado, no sentido de ele não existe mais. Ele consegue atender muito mais clientes, porque para a retirada de pedido, ele não é mais para ir lá. Mas para fazer relacionamento e praticamente uma consultoria desse pequeno varigista, aí sim ele consegue investir. Então, e-commerce, ele nem está um hostil para o mundo físico, ele complementa, do mesmo jeito que ele comenta no B2C. Então, tem mais esse mercado de B2B, onde a gente também é um grande líder com alguns bilhões de GMV que a gente faz nessa. E uma coisa que a gente identificou já em 2016, quando esse mercado não existia no Brasil. Então, a gente reporta até para o mercado de capitais, B2C e B2B como unidades de negócio que faz em frente dessas duas mega tendências do mercado de e-commerce. Então, para lembrar, mercado de e-commerce é muito maior que as pessoas acham, porque além de venda para consumidor, tem a venda para CPJs, para compradores profissionais, de atacado, e não dá para generalizar. A gente precisa sempre analisar. A empresa que eu estou analisando, ela atua em um sub-segmento. Agora, infelizmente, tem mais uma dimensão, que se chama omnicanalidade. Perfeito. Porque mesmo se e-commerce no B2C está chegando este ano em 15%, 20% do varejo total, se você começa a fazer omnicanalidade, você também está vendendo, no nosso caso, soluções de POS, soluções de pagamento para os outros 80%. Então, esses dois mundos estão se fusionando cada vez mais. E na medida que eles estão se fusionando, isso abre todo o potencial para a gente, mesmo sendo uma empresa digital de e-commerce, de se tornar uma empresa de omnicanalidade e ter potencial de crescimento dentro desses 80%, 85% que não estão no e-commerce, talvez, ainda. E as pessoas sempre me perguntam, a loja física, então, vai parar de existir? Não, talvez o e-commerce vá para 40% do varejo. Mas, tipo, isso mesmo se, então, triplica, quadruplica, a loja física vai existir. Talvez ela vai ter um papel um pouco diferente, mas ela vai continuar existindo e e-commerce e mundo físico estão se cada vez mais complementando. E os players que estão vendendo soluções de loja física estão cada vez mais abertos para olhar para o mundo de e-commerce e os players de e-commerce, que nem a gente, eles estão cada vez mais abertos para correr atrás de oportunidades no mundo físico. Então, essa fusão vai trazer bastante potencial para o nosso mercado, porque a gente não depende só do crescimento de e-commerce, que vai continuar anyway, mas não vai mudar esse mega-trend, mas a gente, além disso, está abrindo outras oportunidades no embalo da operação de hoje. Maravilha, Marcelo. Por favor, fique à vontade. Acho que é muita coisa para a gente, a gente tem dúvida aqui para falar sobre esse segmento, um segmento bem complexo. Sim. Eu acho que vale, Kai, desenvolver um pouquinho sobre o B2B, sobre qual é o perfil dos clientes e o perfil dos projetos desenvolvidos até agora, até onde a gente puder ir em relação a confidencialidades e contratos, mas para o pessoal entender um pouquinho melhor a nossa atuação, a atuação da infracommerce enquanto um player neste jogo do B2B. A gente trabalha para médias e grandes players. Se você fala de B2B, isso significa que você pensa dos grandes nomes de bens de consumo, os grandes nomes de um mundo de fama. Eu não gosto muito de falar dos nossos clientes, às vezes até, e triste, porque no final das contas, a gente está pago para ser agente da digitalização deles, mas eles também, muitos deles estão cotados na bolsa, eles estão vendendo essas estratégias de digitalização para os investidores deles. Então, eu não quero ser o cara e falar, veja bem, na verdade sou eu que está fazendo isso. Então, a gente tem esse componente de confidencialidade no nosso modelo de negócio, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande dentro dessa composição de uma digitalização, de uma grande indústria. Mas no B2B, quem compra são pequenos barrigistas no interior. Então, o público-alvo, onde o custo de servir é muito caro, porque se você tem um vendedor, ele precisa pegar o carro dele, dirigir 50 quilômetros, parar fazer uma reunião lá de 3 horas. Mas como o estabelecimento está pequeno, ele consegue tirar só um pedido pequeno, de 500 reais, 2 mil reais de abastecimento. Se ele vende um pedido para uma rede de supermercado, ele faz um pedido de 100 mil reais. Então, naturalmente, é muito mais eficiente, no sentido de custo de servir, de trabalhar médios players no interior e não os pequenininhos. Agora, com o WhatsApp, com a nossa plataforma, tudo integrado, você consegue vender para esses pequenininhos. Então, quem contrata a gente, uma grande indústria, um grupo de distribuidores, alguém que já tem uma base de clientes estabelecido, para ele alcançar esses pequenininhos. E, às vezes, a gente faz a logística, mas em 99% dos casos, quem faz a entrega é o próprio distribuidor, a própria indústria. Porque, como se trata de atacado, ele já tem o grid de logística para alcançar o Brasil Tudo muitas vezes. Então, a nossa inovação é muito mais nessa combinação de retirada de pedido via plataformas e também de ajudar com dados, com teste A-B de precificação, com segmentação de base de clientes, com métodos de pagamento. Então, o B2B, a gente realmente é um player muito digital, muito de plataforma, porque, diferente do B2C, onde, vamos falar, e como isso é uma coisa um pouco mais nova ainda, no atacado, eles fazem isso há 50, 100 anos, essas indústrias grandes que são os nossos clientes. Então, no final das contas, a gente ajuda grandes players de ganhar capitalidade. Aí você vai falar, então, legal, mas por que não existe isso tanto nos Estados Unidos? Vem a volta para o Brasil. Eu tinha um mentor grande quando eu cheguei no Brasil, e uma das primeiras coisas que ele falou para mim foi, Caio, você sabe que, acho que ele falou, 95% das estradas não estão pavimentadas no Brasil. Você sabe que quanto está chovendo em Amazonas, Acre, o que for, acaba a distribuição, tanto para a B2C, tanto para a B2B, não precisa esperar, porque capota o caminhão. Então, você, Caio, chegando no Brasil, você não pode trabalhar na hipótese da Alemanha ou dos Estados Unidos, que você entrega o pedido para uma DHL, para uma FedEx e esquece. A gente está trabalhando com 30 transportadoras para chegar lá. Então, desde o início, a gente sempre tentou optimizar essas ineficiências do Brasil. Então, no Brasil, é muito mais difícil você retirar um pedido desse, chegar nesse pequeno player, até entregar para um player desse. Então, a nossa solução, ela está moldada para esse cenário do Brasil e da América Latina de novo, e por isso a gente está crescendo tanto e tem uma solução bem diferenciada. Maravilha. Eu tenho certeza que muito pequeno empresário está nos assistindo, sente a mesma dor de ter que trabalhar com fornecedor. Eu já tive que trabalhar com fornecedor, ter que fazer pedido por ligação. Falar, vou ligar para o meu fornecedor, vou discutir com ele o preço, vou fazer a ligação, vou pegar o pedido, vou esperar ali o quanto tempo ele vai conseguir me entregar esse mesmo pedido e eu não vou conseguir entregar para o meu consumidor final, porque eu vou ter que depender ali daquela ligação, não vou conseguir ser atendido, não vou conseguir tirar o pedido, vou ter a previsão da chegada daquele material, a digitalização desse intermédio, dessa relação do consumidor, do B2B ali, da empresa com o seu fornecedor, é assim, disruptiva para o mercado brasileiro. A gente já vê ainda o mercado brasileiro, pelo menos os pequenos e médios, e até os grandes aqui, empresários, tendo problemas com fornecedores, e justamente você acaba tirando ali a necessidade de mão de obra, você acaba digitalizando um processo que pode ser mais rápido, menos custoso, mais otimizado, e você consegue até chegar a mais clientes do que você chegaria no final das contas. Alex André, por favor, fique à vontade, sei que tem muita coisa separada aí e na sua cabeça, eu gostaria de visitar uma vez, viu Alex, a tua cabeça, porque tem muita coisa rolando e algumas dúvidas aí que eu fico até surpreendido. Ah, eu pensei que você gostaria de visitar a InfraCompas, eu já visitei várias vezes, então eu... Fique à vontade, por favor. Vamos lá. Bom, o Caio falou muito bem, a InfraCompas é um abertrador, ele arbitra as ineficiências no estado da arte em relação a esses pontos de B2B, enfim, peraí, deixa eu só colocar aqui na tela, peraí só um minutinho que eu vou colocar aqui uma apresentação para falar sobre esse ponto. Vamos lá, pode abrir aqui a tela para mim em relação ao projeto de Break Eves, também mais uma vez isso está público para a companhia. Eu estava falando daquele potencial de savings, então acho que o Caio estava falando muito em relação a gente está colocando mais clientes na base, a gente fez aquisição e agora toda essa parte de rentabilização. Então eu queria que o Caio fosse um pouco mais profundo nesse savings, um potencial de 120 a 140 milhões de reais na apresentação está escrito, aceleração da sinergia dos M&As, repriorização dos investimentos de projetos de payback longo, readequação de estrutura organizacional e de ganho de eficiência e foco no core business e na rentabilização na base de clientes. O que a gente sabe de tudo isso, Caio, você comentou aí durante o programa inteiro algumas dessas iniciativas, mas eu também queria fazer uma pergunta em relação a esse ponto, principalmente em relação aos savings, mas também em relação a clientes. Cada vez mais o GMV do cliente, ou seja, o target, ele tem diminuído, isso abre um leque também de oportunidades e consequentemente o GMV da empresa como um todo aumenta, enfim, consequentemente isso consegue trazer uma roda que vai girando e vai trazendo mais resultado, então seja, o operacional vai trazendo resultado e o financeiro vai mostrando um resultado melhor em diluição de custo. Trazendo só uns dados aqui, Alex, só para complementar essa pergunta, nós tivemos no primeiro trimestre, estamos às vésperas da divulgação do resultado do segundo trimestre, então podem estar um pouco defasados esses números, mas tivemos um prejuízo líquido de R$79.900.000, pelo menos para o primeiro trimestre deste ano, nós estamos falando aí em saves de R$120.000.000,00 a R$140.000.000,00. Então o pessoal já começa a desenhar ali talvez um cenário de otimização operacional, de pelo menos esse processo de break-even, se você conseguir esclarecer esses pontos que o Alex acabou de nos trazer e explicar o que vocês buscam fazer exatamente. Tá, excelente provocação. Olha, a gente até trouxe uma consultoria para apoiar a gente nesse processo porque eu não tenho dificuldade de falar que uma startup que está ficando grande, que está nesse espírito de vamos crescer, crescer, consolidar o mercado, é bom ter um terceiro lá de chacoalhando um pouco, certo? Eu estou falando, gente, legal, a gente vai agora seguir outro drive estratégico que eu e a minha equipe deu para a consultoria, não foi eles que chegaram com essa ideia, mas a gente contratou eles para ajudar a gente de cuidar de todas as insinativas de redução de custo como se fosse um gestor de projetos, a gente queria benchmarking de o que outras empresas pagam para a contabilidade, o que outras empresas pagam para investimento em marketing e vendas para a gente poder dimensionar a nossa operação para uma operação state of the art do mercado. Então, isso foi muito bom porque no final das contas se você tem um terceiro lá, esse contraste ele está um pouco mais abrupto em vez de você mudar a cultura da empresa inteiro dentro de casa, certo? Então, isso ajudou bem e recomendo de outros empresários que têm esse desafio de talvez não ter medo de trabalhar com terceiros nesse processo porque eu falo isso porque eu no primeiro momento falo, será que eu vou abrir todos os números para esse cara, ele vai olhar bem na nossa cozinha, mas foi a melhor coisa que nós fizemos porque no final das contas era uma equipe grande de 15 pessoas da consultoria que viram, então a gente tinha 15 recursos para fazer o dobro do tempo que a gente talvez tivesse feito dentro de casa, essa virada de chave e a gente fez isso do rente ao segundo quarto, então acho que a maior redução, a gente já fiz alguns no primeiro quarto, mas vai até dar para sentir muito mais no terceiro e quarto quarto, que agora de imediato, mas foi para a gente uma mudança de paradigma muito, muito saudável e eu falei com bastante empresários de empresas de tecnologia bem sucedidos e está todo mundo na mesa no sentido de em um mercado de juros baixos abundância de capitão você está quase fazendo um mau serviço aos sócios se o sinal cresce em 50% orgânico que sempre eram os números no passado e você fala não, no futuro é rumo à liquidatividade, certo? É a história de muitas empresas de tecnologia até dos Estados Unidos, da China, da Europa, essa história é sempre similar. os tempos mudaram então agora a gente está em outra situação agora a gente está em uma situação onde talvez você não precisa mais crescer 50% orgânico você precisa continuar crescendo, certo? Mas me mostra que a sua empresa é uma empresa economicamente saudável e consegue gerar caixa consegue talvez um dia pagar dividendos mas eu quero um filme, óbvio, de múltiplos anos mas como conceito eu quero ver que essa empresa que está muito disruptivo muito crescendo ela também tem um poder econômico em comparação com o velho mundo, certo? Então, para fazer essa transição essa consultoria ajudou muito e ela ajudou para a gente fazer isso muito mais rápido que a gente poderia ter feito sozinho. Maravilha! E aí, por exemplo, aí é uma provocação do CNN se você pode me responder esse tipo de pergunta já tem já tem uma métrica na cabeça uma meta de break even pelo menos em questão de tempo o que vocês imaginam hoje o que vocês estão trabalhando estão vendo os resultados como você mencionava já vamos conseguir sentir no segundo trimestre pode ser mais sentido no terceiro para frente vocês têm aí na cabeça eu tenho que bater ou não tenho que bater eu vou conseguir atingir o break even na minha companhia nessa métrica eu não sei se você pode me responder esse tipo de questão e não posso responder no último detalhe mas vou te responder mesmo assim se vocês olham o material de nosso Investors Day de dois anos atrás do ano passado um ano e meio atrás vocês vão ver que a gente já falou para o mercado o que a gente repetiu no Investors Day do início desse ano a história nunca mudou então não é que eu acordei um dia e falava putz eu preciso fazer lucro no nosso master plan de consolido de mercado e fazer lucro em seguida a gente está na mesma data a gente está no orçamento que a gente fez três anos atrás então no final das contas o fato que a gente não está fazendo lucro não tem tanto a ver com o modelo de negócio que não permite fazer isso ele tem a ver que a gente foi muito agressivo na consolidação do mercado no crescimento e simplesmente não dá para fazer as coisas ao mesmo tempo não dá para implementar o sistema de IP em duas semanas tem pessoas que demoram um ano e meio para fazer isso a gente fez a maioria deles em três meses que como execução é excelente só que são projetos que demoram um pouco então eu tenho a data na cabeça e eu consegui te falar que todo quarta deveria melhorar porque até se você pensa a gente sinalizou um valor para o mercado para chegar nessa soma olhando o primeiro quarta claramente a segunda parte do ano precisa ser muito mais positivo que a primeira parte do ano senão a gente não vai chegar na soma que a gente sinalizou isso informação confidencial vai ser matemática certo então claramente se a gente entrega essa sinalização que a gente fez para o mercado claramente a segunda parte do ano vai ser melhor que a primeira parte do ano maravilha Bruno não Bruno Marcelo perdão estou com muita coisa na cabeça última pergunta abre espaço aqui para um último questionamento antes de nós encerrarmos essa entrevista essa participação pessoal da InfraCommerce fique à vontade para esclarecer o que passa na sua cabeça legal acho que tem uma provocação legal para a gente deixar aqui Kai e que fala muito com a emoção do investidor no sentido de entender para além do executivo que você é do profissional pessoalmente para você o que é esse projeto como foi esse teu caminho o que aconteceu no IPO você vendeu ou não vendeu você está alinhado ou não está acho que essa é uma pergunta que às vezes fica para o investidor até conseguir sair um pouco desse nível do ticker da empresa da parte técnica e entender um pouco do teu sentimento com isso muito bom olha eu não estou tão motivado por dinheiro a gente na jornada dos últimos anos tinha múltiplos ofertas de ser comprado e a gente falou não a gente está confiante na nossa missão a gente quer fazer IPO fizemos IPO falamos que iríamos consolidar mercado então a gente está nesse trilho que a minha paixão quem olha meu perfil por exemplo vai ver que eu era diretor de operações diretor de tecnologia no início da minha carreira então esse modelo ele está quase moldado pelo perfil do fundador e eu amo esse elemento de juntos somos mais cada gente ajuda o cara de vender mais a gente ajuda ele de atender os clientes melhor então eu tenho bastante paixão e até por isso eu não vendi nada no IPO e eu estou em uma jornada de múltiplos anos já estou fazendo isso desde dezembro 2012 então eu acho que o mercado de e-commerce tem muito para crescer ainda eu falei achei mas eu tenho certeza disso e muitas das coisas de grande de alta inovação estão nascendo ainda inteligência artificial por exemplo no Brasil com certeza está bem no início a gente poderia falar aqui mais duas horas sobre todas as coisas que vão acontecer no futuro ainda então o mundo não está ficando mais simples ela está ficando mais complicado então as empresas vão precisar mais ajuda da e-commerce não menos no futuro então no final das contas eu seria quase ignorante tipo lagando esse osso e não surfando essa onda um pouco mais então no final das contas eu estou mega comprometido sempre acho que quem está me conhecendo aqui consegue sentir um pouco essa energia essa paixão que eu tenho para modelo de negócio porque no final das contas eu identifiquei lá em dezembro 2012 uma brecha no mercado e falei cara essa é a minha eu vou atrás disso então eu não sou um CEO contratado eu sou em uma missão e essa missão está me dando bastante alegria e incrível se você pensa um alemão que chegou aqui sem falar nenhuma palavra de português em junho de 2010 conhecendo ninguém montar uma empresa de mais de 4 mil funcionários em 9 países fazer IPO então às vezes a gente trabalha tanto que você esquece de olhar no espelho e falar caramba a gente conquistou bastante coisa já de uma empresa que começou de zero então se você faz essa comparação de zero para onde a gente chegou ainda e faz uma linha para o futuro de novo dá tesão de continuar fazendo isso maravilha com essa ótima explicação sobre o engajamento com o projeto que eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui hoje Caio muito obrigado mesmo por ter dedicado seu tempo para conversar aqui não só com a equipe da BBC News mas com todo mundo que nos assiste em casa todos os investidores que acompanham este programa muito obrigado mesmo e claro já deixo os próximos convites aqui já armados sempre terá espaço as portas estarão sempre abertas aqui a nossa programação muito obrigado mesmo pela participação Gabriel obrigado pelo convite obrigado pelo excelente preparo a qualidade do programa é impressionante e fica à vontade de chamar a gente mais vezes maravilha muito obrigado também Alex André que está nos acompanhando neste momento sempre um prazer recebê-lo por aqui viu Alex seja sempre muito bem-vindo obrigado Gabriel obrigado a todos maravilha última pergunta que eu gostaria de fazer ao Marcelo agora dedicar esse espaço aqui a trazer algumas dicas para o investidor que está nos acompanhando nós trouxemos uma tese de investimentos uma companhia uma empresa que está aqui no nosso mercado brasileiro que às vezes tem uma operação complexa uma empresa inovadora tem muitas minúcias muitas dificuldades ali a serem entendidas pelo investidor que nos acompanha e que está ali montando uma posição fazendo investimento o que a gente pode passar para esse investidor que está nos acompanhando para ter mais acesso mais facilidade para entender esse tipo de companhia para além de acompanhar claro o nosso programa aqui nosso BMC Business gostaria de saber de você que já trabalha com relações com investidores há muito tempo o que a gente pode passar para o investidor que está nos acompanhando para dar mais facilidade claro para tomar uma decisão e para entender esses modelos de negócio claro acho que é importante o investidor buscar se educar sobre esses modelos de negócio sobre essas histórias que é o que a gente está fazendo aqui no final do dia entregando um pouco mais de profundidade sobre o que a empresa se propõe a fazer também tem a lição de casa da empresa de certa forma simplificar essa mensagem para que ela seja entregue de maneira mais concisa e direta e é isso que eu me dedico agora acompanhar as companhias nessa entrega de mensagem mas também aproveitar os canais que já existem então acessar o site de RI da companhia acessar os materiais muitas companhias como a InfraCommerce estão se preparando e já estão entregando materiais mais dentro daquilo que o investidor gosta de consumir do tipo de conteúdo que o investidor gosta de consumir e acho que a dica é para ficar ligado porque tem muita gente se preparando tem muitos materiais muitos conteúdos sendo gerados mas também para não abdicar do tradicional para gastar um tempinho ler o release da empresa ver as apresentações entender aquele modelo de negócio mas sentar um pouquinho e se preparar que tem muita coisa nova chegando e tem uma maneira diferente das companhias se comunicarem com o público investidor que eu acredito muito nesse caminho para os próximos anos Maravilha muito obrigado pela participação Marcelo Korber fundador da Fingage e claro agradeço a você que está nos acompanhando neste momento lembrando todas as informações que nós passamos por aqui que utilizamos ao longo da entrevista não são confidenciais por favor investidor acesse como Marcelo acabou de reforçar o site de relações com investidores da companhia lá você vai ter acesso aos resultados operacionais até o perfil corporativo a quais riscos aquela tese está submetida e claro uma completude muito interessante de informações que você pode usar adicionalmente aqui ao acompanhamento do nosso BMC Business eu estou aqui para tentar facilitar para tentar entender fazer as perguntas tirar as dúvidas com os grandes diretores com os grandes CEOs CFOs diretores de relações com investidores do mercado brasileiro mas faça a sua parte é um trabalho ativo claro de fazer a seleção de investimentos de entender o modelo de negócio e claro entender o futuro daquelas companhias que você está colocando dentro do seu portfólio então muito obrigado mesmo pela participação sejam sempre muito bem-vindos ao BMC Business nós vamos ficando por aqui mas lembrando que notícias sobre o mercado financeiro você pode, claro acessar o nosso portal de notícias www.bmcnews.com.br também estamos disponíveis em todas as redes sociais pelo arroba bmc.news eu vou ficando por aqui mas lembrando o BMC Business acontece toda terça e quinta às 10 horas da noite um abraço a você e até o próximo BMC Business tchau, tchau tchau